É o donzinho na voz, donzinho na voz Já tinha te visto aqui, rebolando, dando tesão Já parou, foi quando eu te vi, jogando esse teu abertão Depois vamos fazer assim, já que tu me deu condição Só vira na esquerda o bequim, mas primeiro desce até o desão Aqui com o Didi Giovanni, você rebolando o sal Já que tu é safadinha, se deixa levar sim Com os envolvidos bandida Aqui na favela, você rebolando o sal Já que tu é safadinha, se deixa levar sim Com os envolvidos bandida Aqui na favela, aqui na favela Aqui na favela, aqui na favela Eu dei, com a bunda no chão Eu dei, com a bunda no chão É o donzinho na voz Já tinha te visto aqui, rebolando, dando tesão Já parou, foi quando eu te vi, jogando esse teu abertão Depois vamos fazer assim, já que tu me deu condição Só vira na esquerda o bequim, mas primeiro desce até o desão Aqui na favela, você rebolando o sal Já que tu é safadinha, se deixa levar sim Com os envolvidos bandida Aqui na favela, você rebolando o sal Já que tu é safadinha, se deixa levar sim Vamos envolvidos bandida Aqui na favela, aqui na favela Aqui na favela, aqui na favela Aqui na favela Eu dei, com a bunda no chão Eu dei, com a bunda no chão Eu dei, com a bunda no chão É o donzinho na voz Aqui na favela, aqui na favela O que é isso?